Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia Um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas Ensinando Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs De onde lhe vem essa sabedoria? Jesus não fazia parte daqueles grupos de pessoas que Eram como que profissionais do estudo das escrituras Ele é a palavra viva Ele traz em si mesmo toda a força da sua palavra Mas nosso senhor Era muito simples Vamos usar uma palavra Que não quer ser desrespeitosa Ele era muito comum Ele entrava No coração das pessoas Certamente ali em Nazaré Quantas pessoas quando ele Chegou devem ter perguntado Ah, mas tem lá Um móvel, uma mesa Não sei o que, feito lá na minha casa Que foi feita por seu pai Ele mesmo é carpinteiro E agora volta Com esta panca De pregador, de profeta Achavam muito natural Achavam muito simples Ficavam escandalizados por causa dele E Jesus disse que um profeta Só não é recebido Na própria terra Que terra é esta? A do nosso coração Não nos acostumemos demais com Jesus Não pensemos já ter conhecimento de sua palavra Dos fatos e dos feitos de sua vida Dos seus milagres Dos seus prodígios Não pensemos que tudo já esteja resolvido em nossa vida Antes Vale a pena ser como aquela Pessoa que chega como um mendigo Um maltrapilho Um pecador inveterado Que olha para Jesus e diz assim Eu preciso Eu preciso de perdão Eu preciso de misericórdia Eu preciso do amor Assim dá para entrar No coração de Jesus Dá para ser acolhido por ele A palavra de vida eterna Não pensemos que tudo já esteja resolvido em uma vida Eu preciso de perdão Eu preciso de perdão